A gente continua repercutindo aqui assuntos relacionados à eleição, né? Dessa vez vamos falar de governador Vadares. E a gente recebe aqui com muita alegria, agora no estúdio Alvivaço, aqui no BG, Roncalli, da farmácia do PRD, o vereador mais votado de governador Vadares para a legislatura 2025-2028. Ele foi reeleito com 3.101 votos. Roncalli, vereador, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, parabéns pela brilhante votação aí, o mais votado desse pleito. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Nico. É um prazer estar aqui com vocês e é muito bom. Vencer sempre é bom. Vencer em primeiro lugar é especial, tem um gosto especial. Mas isso reflete, não é um trabalho só do vereador. É um trabalho de reconhecimento, é claro, mas acima de tudo, é um trabalho de um grupo, de uma equipe, de cada voto que foi depositado ali. E a somatória de tudo é que nos permitiu chegar em primeiro lugar. E ver o nome lá em primeiro, pesa um pouco a responsabilidade, qual que é o sentimento? Com certeza. O sentimento principal é de gratidão. O segundo sentimento é de responsabilidade. A responsabilidade aumenta demais. E isso a gente tem consciência, Deus nos tem permitido ter o discernimento e que essa votação realmente nos impõe uma responsabilidade maior, uma condição de trabalho melhor, mas uma grande responsabilidade. E nesse sentido também, vereador, como é que o senhor pensa em retribuir a votação expressiva, ela é um recorde, a marca, o senhor historicamente dentro da Câmara, mas como é que o vereador e a equipe pensam em retribuir isso à população de governador Valadares? Trabalho, compromisso, cuidado. Cuidado, durante a minha campanha essa palavra foi muito centralizada. A minha marca é cuidado. Eu cuido da família, cuido do meu cliente na farmácia, cuido da população. Então, esse é o meu compromisso, ter cuidado com toda a Valadares. Não só aqueles 3.101 votos que me deram esse lugar de destaque, mas principalmente um olhar coletivo, um olhar mais abrangente para toda a cidade. Em especial, as pessoas menos favorecidas, que merecem todo o cuidado do poder público. Verador, uma observação, nesse primeiro mandato do senhor, não só o senhor como todos os demais 20 edis, pegou um tempo de pandemia em que essa participação da população nas audiências ela foi restrita, por razão óbvia. Depois, na retomada, a gente não sabe se tem essa frequência tão grande como antes. A impressão que a gente sente da população é que a Câmara ficou um pouco distante em alguns temas. Considerando essa renovação, 14 novos nomes, o senhor já parou para pensar qual é o desafio dessa nova Câmara para esse próximo mandato? É ficar mais próximo. Você fez uma leitura muito correta. O desafio é ficar mais próximo da população, servir melhor à população. Não que tenha servido mal, de forma alguma. Fizemos tudo o possível com as limitações que foram nos impostas durante enchentes, pandemia, uma série de fatores que certamente afastou um pouco a Câmara atual da população. Mas não aqui fazendo em meia culpa, mas foi uma coisa bem realmente pontual. Mas estamos aí, acredito que, além da renovação, eu sempre digo, renovação de caras é importante, das caras, das pessoas. Mas uma renovação de mentalidade é muito mais importante. E é isso que esperamos dos novos colegas. Tenho muito respeito pelos colegas que, infelizmente, não se reelegeram. Pessoas de brilhantes, brilhantes, podemos, sem citar nomes, mas praticamente toda a Câmara, uma Câmara, assim, de grande qualidade moral. Alguns com histórico de muitos mandatos, inclusive. Sim. Um patrimônio moral muito grande, ninguém pode falar nada. E, então, assim, nós renovamos e vamos ter aí esse compromisso de mais proximidade com a população. E no campo da proximidade, se o senhor for pensar, um tema principal que a Câmara precisa cuidar para o povo de Governador Valadares, sei que talvez o senhor não tenha falado com todos os novos eleitos e com os que foram reeleitos, mas, no pensamento do senhor, qual é um tema principal, assim, que Valadares precisa urgentemente ser cuidado por parte da Câmara? Nós precisamos voltar ao ponto inicial, que é o que um vereador faz? O vereador fiscaliza, auxilia o Executivo e legisla. Então, nesse tripé é que a gente tem que trabalhar. Não podemos fugir desse tripé. Legislar, fiscalizar e auxiliar o Executivo. Não tem outro segredo. E nesse tripé, aí sim, abranger um cuidado maior com a cidade. Obrigado ao vereador Roncalli, reeleito com essa votação brilhante. A gente sabe como é difícil uma eleição para vereador, especialmente aqui em Governador Valadares. A gente deseja ao senhor, toda a equipe, tem alguns ali que eu conheço, são amigos, inclusive. Desejo um bom mandato, uma boa gestão e que Valadares continue cada vez mais próximo. Obrigado pela presença aqui do vereador. Obrigado, Nico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e levar também o nome da Câmara em si. Como representante atual e como representante da nova legislatura, podem contar com a Câmara Municipal. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar duro, com seriedade, transparência e dar conta do recado. Cuidar de todo mundo. É isso aí. Obrigado ao vereador, interrompi-lhe aqui. Fez uma pausa ali, categórica. Desculpa, viu vereador? Desculpa, viu?